Antes do clássico Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, torcedores do Flamengo e do Fluminense se enfrentaram ali nos arredores do estádio. Oito pessoas foram detidas pela PM nessa confusão. E segundo a polícia militar, a briga começou depois que torcedores do Flamengo tentaram entrar, acessar o estádio pela entrada do Fluminense, reservada à torcida tricolor. E aí essas cenas lamentáveis que a gente está vendo nos arredores do estádio, horas antes desse clássico Fla-Flu no Maracanã. Não sei se eu fiquei influenciado aqui pela violência que nós temos no Brasil, não é só no Rio não, porque isso acontece aqui, acontece na Bahia, acontece em Minas, acontece em Pernambuco, em todo lugar. Mas eu ouvi tiro aí ou foi impressão minha? Deve ter sido impressão, porque eu devo estar impressionado com a violência que está acontecendo no Brasil. Mas parece que ouvi uns pipocos de tiro. Provavelmente bomba de efeito moral aí pela polícia que tentou apartar essa briga entre torcedores. Tinha uma viatura da PM ali nas proximidades, a polícia teve que intervir aí para evitar que esse confronto terminasse com vítimas. Na verdade, não há registro de feridos, apenas oito pessoas que foram detidas. Então, a polícia interveio aí, Datena, para evitar que o confronto fosse ainda mais violento. Ô, Joana. Mas as cenas assustaram muito os motoristas. Você vê que alguns estão dando ré ali na imagem, né? Quando começa essa confusão, as bombas de efeito moral ali. Por conta disso, todo mundo ficou muito assustado. Olha só aqui, selvageria, Datena. Ô, Joana.